Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Quando houve a Guerra dos Seis Dias e Jerusalém foi reconquistada, esse foi um grande sinal. O primeiro grande sinal foi a restauração da nação de Israel em 1948. E o segundo grande sinal é a reconquista de Jerusalém. O terceiro grande sinal, que vai já estar às portas da vinda de Cristo, vai ser a reconstrução do templo. E isso você sabe, todos os judeus hoje já tem o material tudo preparado para que o templo seja reconstruído. Só que o lugar onde estava o antigo templo está hoje na Mesquita de Al-Aqsa, num lugar proibido, os judeus não podem entrar lá, por isso que eles oram lá no Muro das Lamentações, ali é o lugar mais próximo que eles conseguem chegar ao templo antigo. Aquela mesquita tem que ser derrubada para poder construir o templo, restaurar o templo dos judeus. Como vai ser derrubada aquela mesquita? Não sei, só Deus sabe. Pode ser um míssel perdido, pode ser um terremoto, ninguém sabe. De qualquer maneira, o que está acontecendo hoje, e é para isso que nós precisamos prestar atenção hoje. O que está acontecendo no mundo, no ambiente em que vivemos hoje? Nós que somos ministros de Deus, no século XXI, não podemos colocar a cabeça num buraco, numa toca como o avestruz faz, quando está em perigo. Coloca a cabeça dentro do buraco e acha que está tudo bem. Nós precisamos estar cientes do que acontece à nossa volta. E quando nós lemos os jornais, não podemos ficar só lendo como é que foi o Palmeiras, como é que foi o Corinthians, as notícias esportivas. Nós precisamos dar atenção, especialmente as notícias com relação ao Oriente Médio e à Europa. Porque tudo isso são indícios. Para o anticristo aparecer, a Europa tem que ter lugar de preeminência. E os Estados Unidos, pouco a pouco, vai sair do centro do cenário mundial. Apesar de ter influência, mas a Europa tem que ter a maior influência. Mas não estamos hoje aqui para falar dessa situação política, tanto no Oriente Médio como na Europa. O que queremos fazer é o que está permeando o mundo atual em que vivemos hoje. E isso a Bíblia chama de o mistério da iniquidade. Eu queria aproveitar para explicar um pouco que quem quer conhecer escatologia, precisa conhecer o livro de Daniel. Especialmente os capítulos 2, capítulo 4, capítulos 7, 8, capítulo 9 e capítulo 11. Ali nós temos as profecias de Daniel. As profecias que falam da grande estátua, a profecia dos quatro animais, a visão dos quatro animais, a visão do caneiro e do bode, a visão das 70 semanas de Daniel no capítulo 9. Depois, o rei do norte e o rei do sul no capítulo 11. Tudo aquilo é, irmãos, é fascinante. O cumprimento das profecias, a exatidão das profecias. Isso nos leva, todos nós que amamos a palavra de Deus, a nos centrar mais na palavra de Deus. Outro livro que fala bastante, na verdade tem bom conteúdo sobre escatologia, sobre o tempo do fim, é Mateus. Especialmente capítulo 24 e um pouquinho do capítulo 25. Daí, claro, nós temos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse inteiro fala, no primeiro os capítulos falam da visão, falam da igreja, histórica. Mas depois começa a mostrar os eventos do tempo do fim. E nesses, em todos esses capítulos que eu mencionei, de Daniel, por exemplo, sempre tem um pequeno trecho que fala do anticristo. Do anticristo. Mas tem, todos esses capítulos, tem um pequeno trecho que fala do anticristo. Isso é impressionante. E no livro de Mateus capítulo 24, fala do abominável, da desolação. Isso também se refere ao anticristo, o que ele vai fazer no tempo do fim. Em Apocalipse, claro, o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 17, fala bastante do anticristo. Agora, tem um livro da Bíblia que fala algo sobre o tempo do fim, e especialmente sobre o anticristo, de uma maneira muito diferente dos outros. É a segunda a Tessalonicenses. Aqui nós temos algo que revela o que vai acontecer no tempo do fim. E é exatamente isso que me preocupa, por outro lado, me serve como advertência, por um lado, e serve como incentivo, por outro lado. Fala do que vai acontecer no tempo do fim, e fala especificamente do anticristo. Aqui ele tem vários apelidos. Então, vamos ler. Irmãos, do que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Isso tem a ver com arrebatamento, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Eu quero falar um pouquinho sobre isso agora, neste momento. Irmãos, queridos, nós estamos vivendo, nos dias atuais, no século XXI, estamos vivendo tempos de apostasia, de desvio, de desvio das verdades bíblicas, do desvio da revelação de Deus na Bíblia. Os valores humanos estão em degradação. Os valores morais, está havendo uma revolução moral no mundo inteiro. Revolução sexual. E nós que somos ministros de Deus, estamos aqui sendo treinados pelo Senhor para ser os servos de Deus, ministros de Deus. Nós temos de saber que nós não somos imunes a estes ataques. Eu conheço um número. Eu fico muito triste quando a gente recebe notícias de irmãos que Deus tem usado e que têm sido instrumentos, vasos úteis nas mãos do Senhor, sucumbindo diante da onda prevalecente hoje. Nós não somos imunes. Nós precisamos nos vacinar. O que existe hoje, essa apostasia, é uma pressão muito grande. E se nós não vigiarmos, não nos prepararmos, não ficarmos de sobreaviso, com espírito de oração, e vigiar como o Senhor nos advertiu, irmãos, pode acontecer de nós sucumbirmos diante do ataque do inimigo de Deus. E pode estar certo, querido irmão, querida irmã, que o inimigo de Deus não vai ficar de braços cruzados, vendo você sendo aperfeiçoado, vendo você fazer esse curso, e recebendo todos os recursos para poder servir a Deus. Ele vai procurar a brecha para poder entrar na nossa vida e nos derrubar. Ninguém é invencível. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. É o nosso ponto vulnerável. Todos nós que servimos a Deus precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Então, queridos irmãos, hoje estamos em tempos de apostasia. Música Música Legenda Adriana Zanotto